Ah, meu! O Tobai vai te pegar, hein? O Tobai vai te pegar, hein? Verdade? Ah, essa bugia! O Tobai vai te pegar! O Tobai vai te pegar, meu! O Tobai vai te pegar, meu! Cala de cá, espera aí! Ô, Juliano, manda o link da live! Vou mandar agora! Ah, não, não! Olha lá teu peito! É bom tu ganhar, cara! Não vou postar ninguém! Ó, meu! Quando o Luiz tá aqui, o Robai não se cria, meu! Meu, para de falar isso, que eu não vou jogar! Apostei 900 reais no boss! Quando o Luiz tá aqui, meu, o Robai não se cria, pai! Não tem! Apostei no boss, agora eu vou fazer um Caganeira! Ah, meu! O Luiz caiu! Eu sou o maior ganhador do Caganeira! Dica a gente! O Bob Luiz está do meu lado, mano! Para de defender! Agora vai buscar o Betos dele lá, ó! Vai buscar o Betos, vai! Ele jogou essa corrida já aqui, mulher! Não! Sim! Não, jogou já! Ah, vai buscar o Betos dele! Ah, quem é o sujo? Quem é o sujo? É o Luiz, é o Luiz! É o Luiz! É o branco na corrida, ainda caiu junto! Não, eu sou o roxo, meu! Não, é o Luiz! O Luiz sempre é o branco na corrida! Ainda caiu junto! Vá, B! Viajou, B! O hoje realmente foi o Gustavo! É o Luiz! Mas o B me empurrou, o B me empurrou! Só que quem empurrou ele está lá para trás! Escovai vai ter certo! Nós escovaios em segundo, hein! Escovaios em segundo! Escovaios em segundo? Ei, cadê o... Eu falhei, porra! Cadê o... Cadê o... 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 E aí E aí E aí E aí Uau eu uso a hack Não pode ser Meu contudo aqui é belo também que eu vou usar hack Isso aqui é habilidade, coisa que tu não tem E aí Isso é falta do que fazer Ai gente viajando Eu tenho mais coisa pra fazer do que tudo Ficar quieto Tem nada Você recém virou homem E aí 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 o que é que me chamou e o que foi não também não tô ouvindo joga aí ou não fala direito vai entrar também o que não consegui o risco de comentou eu tô jogando o código já não era exatamente não era fifa não era fifa ah vai para o tesco de bettos quem é que é essa combinação do escobar eu nem vi a combinação do escobar qual foi o que seria não sei o dedo no meio mas fiquem último ainda não escovado começa em primeiro é como assim quando o escobar tá aí o cara tá imitando os talos ó de bazuca e mateus Leandro. Tem um boazes de leandro.